Eu que viajo o mundo inteiro, você sabe disso, dou aula no mundo inteiro. Gente, o Brasil é o concurso, né? Quer dizer, esse povo, nós temos a maior população de alemães fora da Alemanha, italianos fora da Itália, japoneses fora do Japão. Nós temos mais libaneses do Brasil que no Líbano, né? Nós temos mais libaneses do Líbano, tem seis bilhões de libaneses, né? Com direito de sangue. Então, isso daqui é uma, isso daqui é um milagre, né? E outra coisa que eu queria dizer para vocês entenderem do ponto de vista macroeconômico é o seguinte, olha, a população mundial, isso pode conferir os dados todos aí, vai passar de sete a nove bilhões de pessoas, sete, seiscentos, nove, quatrocentos, né? Nos próximos quarenta anos. Essa população, olha que dado interessante para você, vai ser mais urbana e vai ter o dobro da renda média que tem hoje. Isso são dados oficiais de todas as universidades, organismos internacionais, etc. Então, para alimentar essa população, o mundo vai ter que produzir cinquenta por cento a mais de grãos do que produz hoje. Grão é soja, sorgo, trigo, milho, etc. Muito. E vai ter que dobrar a produção de carnes, porque apesar do veganismo, populações urbanas consomem mais carnes e estão consumindo cada vez mais. Então, para alimentar essa população, o mundo vai ter que dobrar a produção de carnes e aumentar a produção de grãos em cinquenta por cento. E isso é muito difícil de acontecer, diz a FAO, diz a ONU, que é a Organização das Ações Unidas para a Alimentação e Agricultura, porque a produtividade por hectare, quem é urbano não entende muito isso, está chegando no seu limite. Então, agora, dos 400 milhões de hectares que o Brasil tem, o Brasil só utiliza 63. Olha que barbaridade. O Brasil tem mais terra agriculturável, de acordo com a legislação brasileira. Não vem falar aqui que vai invadir a Amazônia, que vai invadir, não. Não vai invadir nada, nem APA, nem APP, nem nada. Bom, o Brasil tem mais terra agriculturável que os Estados Unidos e a Rússia juntos. Então, o terra que o Brasil tem, fico voltando o que? Água. O Brasil, meus queridos, tem oito trilhões de quilômetros cúbicos de água renovável a cada ano. O Brasil, com 210 milhões, 220 milhões de habitantes, tem mais água renovável que a Ásia inteira, com 4 bilhões de pessoas. E não tem nada a ver com os rios da Amazônia, o Piauí, uma das regiões mais secas do Brasil, tem 35% mais água subterrânea, não é? Água, do que o Corn Belt americano, o cinturão do milho dos Estados Unidos, que é o maior produtor e exportador de milho do mundo. Agora, deixa eu falar para vocês, dos dez maiores, agora vocês vão entender tudo. Entrem, entrem em qualquer congresso que eu vou no mundo inteiro. A próxima guerra mundial vai ser sobre água, água, o mundo. Gente, para vocês terem uma ideia, na Índia e na China, as mães colocam lençol de flanela no sereno para juntar água para dar para suas crianças. Prestem atenção no que é seca. A Índia é o país de maior seca no mundo e tem um bilhão e quatrocentos milhões de habitantes, a mesma população da China. Agora, dos dez maiores aquíferos do mundo, que é a água subterrânea, os dois primeiros estão no Brasil. O maior aquífero do mundo é o Alter do Chão, o aquífero da Grande Amazônia, que pega Pará, um pedacinho do Amazonas e um pedacinho inteirinho no território brasileiro. Agora, meu querido, somos nós aqui. É por isso que o mundo inteiro está aqui querendo o Brasil. É por isso que não tem a dúvida. E agora, é por isso que os políticos estão tudo assanhados, porque tem aí um jabazinho para eu ganhar nessa história também. E aí, né?